Fala Comunidade Fala Comunidade Fala Comunidade Fala Comunidade Estão todos com um coração de ouro que nem o Menino Carabá? Com certeza, com um coração de ouro reluzante, brilhante demais! Maravilha! Recordar a viver! O Samba na Terra da Garoa! Porque a melhor escola de samba é a sua! Peruche! Recordar a viver! Nota... 10!